Oi minha gente, e aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Já começou o vídeo, então deixa o like de vocês que é muito, 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 muito importante pra mim. E minha gente, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra gente chegar aqui em uma 3K, né? Estamos quase lá, vamos conseguir, pelo apoio de vocês, vocês mandando os amigos, parentes, alguém, manda qualquer pessoa aí se inscrever que nós vamos chegar lá nos 3K rapidinho, tá bom? Deixa eu falar pra vocês, vou deixar aqui o meu Instagram pra vocês irem lá me seguirem, vou deixar o do you também pra vocês irem lá seguir o you também, tá bom? Lá no Instagram, porque lá a gente tá postando muitas coisas, em tempo real. E bora lá, pra vocês acompanhar comigo essa é a minha rotina de hoje, aqui em casa, né? Bora lá! Lá no Instagram, tá bom? Lá no Instagram, tá bom? E agora eu vou usar o meu cheirinho, deixa eu explicar pra vocês de onde é esse cheirinho. É lá da Trepeças aí de Tupareitama, vou deixar a arroba deles aqui de novo pra vocês irem lá conferir no Instagram deles. Esse cheiro, eles criam, só um dele, é um cheiro próprio pra eles, não foi eu que criei e coloquei aqui em casa não, tá bom? Apesar que até eu já criei um cheirinho com a maciante e tudo mais, mas esse foi da Trepeças, eu ganhei como parceria, né? Ganhei esse, mas um monte de coisa, mas aquela almofada aqui, essa almofada, cadê? Essa, isso, essa almofada. E outras coisas de maquiagem, porque lá elas trabalham com muito, muito variedade. A loja é perfeita, a loja é perfeita, a loja fica localizada na rua de Deva Pessoa. Bem pertinho ali da casa dos pais de Deva, descendo um pouquinho a rua assim, é lá, vocês vão ver o nome Trepeça. Coisa mais linda da loja, tem de tudo. Cosméticos, Boticário, Natura, tem até outras marcas lá bem top, assim, de cosméticos. E também tem coisa pra casa, que é travesseiro, cheirinho, enfeito, tem várias coisas, vocês vão amar a loja, porque eu fiquei apaixonada. E aí eu coloco o cheirinho aqui no borrifador, além de eu colocar no difusor, eu também coloco no borrifador, que é pra me espirrar na cama, mas, gente, o cheirinho fica maravilhoso, tenho certeza que vocês vão se apaixonar, porque eu sou apaixonada por esse cheirinho, por esse cheirinho. Quando eu acabar, não sei nem o que que eu vou fazer da minha vida, mas bora lá, né? Pois pronto, minha gente, aqui no quarto foi isso hoje, já forrei minha cama, minha cama posta da semana. E tem uma baguncinha aqui, né, tem uma baguncinha aqui, mas o Yul tá fazendo uma carne ali, qual que é a carne preta? É de... Lombo? Tá fazendo um lombo no forno, gente, o cheiro tá muito, muito bom. Aí, ele já deixou prontinho ontem, só colocar no forno hoje, né? Deixa eu mostrar pra vocês outra coisa aqui. Eu fiz esse temperinho em casa, que eu aprendi na internet, no vídeo até da Dani, se eu não me engano, que tem um canal no YouTube. E eu fiz esse temperinho em casa, eu tava até estudando ontem os temperinhos. Pra mim ver quais são os outros modos de fazer tempero. Mas, olha, aqui eu coloquei coentro, cebola e alho. E coloquei azeite também. Aí, ele colocou no lombo e tá um cheiro maravilhoso. Tá muito bom o cheiro aqui, vocês não imaginam. Vou dar uma organizada por aqui, né? Vou dar uma organizada na pia e vou filmando aí pra vocês, tá bom? É, você pode ter isso. Tchau. 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 Prontinho, já lavei toda a louça. Prontinho. Aí, agora eu vou fazer o arroz, porque o Will não faz arroz. Ai, tô toda moedada. Me molha toda. O Will não sabe fazer muito arroz, né, preto? Aí, eu faço arroz. Então, já que eu aprendi, eu sei fazer. Tá vendo? Algumas coisas eu sei fazer bem. E, ó, o Will também não sabe fazer café. Eu que faço café e eu que faço arroz. É sempre eu que faço isso, porque ele não sabe. As outras coisas eu faço e ele sabe, eu sei mais ou menos, entendeu? Porque aí eu vou aprendendo também, né? Mas, ó, já deixei tudo separadinho aqui, a panela, o arroz, o sal e o tempero. Já tá tudo separado aqui. Aí, vou mostrar pra vocês como é que eu faço o arroz. Eu já fiz o arroz com esse tempero. Ficou muito bom, não foi preto. E eu gostou. Ah, faltou o óleo. Então, bora lá. Vou deixar ele dourar um pouquinho. Eu já lavei o arroz. Aqui, ó. Ele tá todo lavado. Eu não faço muito pra gente fazer todos os dias, pra ficar pro almoço e pra janta. Aí, amanhã, eu faço de novo pro almoço e pra janta, entendeu? Por isso que eu faço pouco. Eu já lavei o arroz. Eu já lavei o arroz. Eu tô rompendo aqui, minha gente, o vídeo para mostrar a vocês esse recebido que eu acabei de receber. Lá da Felina. Eu tô apaixonada, minha gente. Meu sonho era ter um recebido de prata. Vocês não estão entendendo a minha emoção aqui, não, minha gente. Todo o carinho dessa mulher, minha gente, de Jéssica. Coisa mais linda do mundo. Oi, Felina. Oi, Felina. Parabéns. Você acaba de adquirir uma joia em prata. 925. Agora é só usar a sua joia. Se sentir ainda mais maravilhosa e marcar a gente nas redes sociais. Iremos amar, repostar a sua fotinha. Esperamos te acompanhar em momentos incríveis. Olha isso aqui, minha gente. Olha isso aqui. Você merece todo o amor do mundo. Feliz. Gente, eu tô apaixonada. Ela mandou ainda o saquinho para colocar, né, caso a gente queira dar de presente. Também fica bem bonitinho colocar no saquinho. Minha gente, olha isso. Tem até caixinha. Eu tô apaixonada. Vocês não estão entendendo, não, aqui, não. Tem sacolinha, minha gente. Uma coisa séria mesmo. O negócio é top de linha mesmo. Eu amei. Esse aqui é uma argolinha. Parecida com a que eu tô usando, mas a minha não é prata mesmo. Então eu já vou colocar isso. Eu tava louca por uma argolinha dessa pra usar. Olha a coisa linda. E essa aqui eu creio que é uma pulseira também, né? Esses três aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque vocês sabem que eu sou a louca da pulseira. Olha, minha gente, minhas pulseirinhas. Eu tinha várias, mas aí foi desquebrando, quebrando, e ficou só duas. Agora eu tenho mais três. Eu tô morrendo. Já vou colocar aqui pra vocês. Gente, eu não tô, assim, eu não tô... Eu não tô tendo... Maternizado pra isso, não. É muito lindo. Eu acho, eu acho que esse aqui é de... Do pé. Eu acho que ele é do pé. Aquelas... Não. Não é, não. Não precisa achar, não. Ou é preto, né? A chance do pé é como era lindo, né? Tipo... E o cheiro que tá aqui? Nosso cheiro é maravilhoso, né preto? É. Eu tô eufórica. É, preto, acho que todos são da... Se a dona, elas tivessem... Oi, pra mostrar. Caramba. Oi, que coisa linda, minha gente. Meu Deus. Essa é a sua cara, Bidinho. Meu Deus, isso é perfeito demais, né preto? É lindo. Essa é a sua cara. Minha gente, o cheiro que tá aqui, cê nem imagina. É muito bom o cheiro. Eles mandam com muito cuidado, né? É muito, muito carinho. É perfeito. Gente do céu, pelo amor de Deus. Eu tô pirando. Tá jogado, tá bom, né? Tá bom. E a última, né? Olha. Olha. Oi. Essa é a sua cara, Bidinho. Eu vou morrer. Essa aqui não dá pra usar como torna azeite. Essa aqui não dá, não. Ela é só maiorzinha, preta. Deixa eu ver. Uma maior recebida. Olha. Essa tá lá. Que perfeição. Gente, eu tô eufórica. Agora eu vou colocar a argolinha. Eu vou até tirar essa minha aqui. Né? Porque ela já tá bem pretinha. Olha aqui, minha gente. Que coisa mais linda do mundo. Vocês não tão entendendo a minha emoção aqui, não. Aí eu coloquei duas aqui. E uma ficou no pé. Eu não sei direito se é pra... Do pé ou se é pra mão. Se é torneiozeleira. Sei que deu no pé. Eu deixei. Ficou maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que coisinha tão linda. Tão delicada. E, minha gente, eu até fico assim muito surpresa com todo o carinho que eu ando recebendo. Não só no Pernambuco, mas aqui em São Paulo também a gente vê o carinho que é assim. É imenso. Eu fico muito, muito feliz. Eu fico até pensando. Meu Deus. Será que eu mereço tudo isso? Porque na Feline, minha gente, ela trata você como uma pessoa da família. Como se fosse da família. É muito, muito carinho envolvida. E da Jéssica é maravilhosa. Eu tô super apaixonada. Juro pra vocês. Vou até deixar o Instagram dela aqui pra vocês ir lá conferir o Instagram da loja. Vou até mostrar um pouquinho pra vocês o Instagram da loja. Como é perfeita. Perfeito. Todas as joias, elas são em prata. 925. E eu tô super apaixonada com as minhas pulseirinhas. Vocês sabem que eu amo o brinco. O argolinha. Vocês viram que eu tava com argolinha. Eu tirei pra colocar essa, né? Porque é prata mesmo. Aquela não era prata. E coloquei até uma tornozeleira no pé também. Que era apaixonada pra ter uma tornozeleira. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Gente. Ó. Joias em prata. 925. Eles enviam, minha gente. Tá aqui, tá? Enviam com uma mão em forma de joia. Gente. É real e oficial. É muito amor mesmo. Mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui no site. Eu vi que eles estão com 70% off. A Felina está completando o ano, né? Está de aniversário. Então, quem ganha o presente aí é vocês. Minha gente. É vocês. Olha que coisa mais linda. A minha argolinha é parecida. Bem parecida com essa. Ó. A pulseirinha é bem parecida com a que eu ganhei. Nessa daqui. Essa do olhinho. Essa aqui também. Gente. Olha que coisa mais linda esse site. Esse site não. Instagram, né? Olha isso, minha gente. Que coisa tão fofa. Gente. Eu fiquei super apaixonada nesse brinco também. Olha esse colar. Perfeito. 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 Ah, então. Ó. O brinco que eu ganhei é bem parecido com esse também. A argolinha. Gente. Que perfeição esse colar. É maravilhoso. Eu fiquei apaixonada em tudo. Tudo, 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 tudo. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu tô pirando aqui. Eu pirei. Eu dei uma olhada antes. Olha isso. Olha esse. No Instagram. Eu me apaixonei. Se vocês quiseram adquirir a joia de vocês. A prata de vocês. Se vocês fossem como eu. Apaixonada por prata. Vocês entram lá. Falam com ela. Com o Jéssica. É Jéssica, né? A dona da empresa. Da Feline. Conversa com ela. Ela vai entregar aí na casa de vocês. Com muito carinho a sacolinha de vocês. Bem perfeito. Gente. O cheiro que tá aqui dentro. É maravilhoso. E o amor cheio. Eu tô super apaixonada. Assim. Não tem nem o que explicar, né? Tem nem o que falar. De tanta emoção que eu tô sentindo aqui. De ter ganhado essas pratas. Mas é isso. Vão lá no Instagram dela. Confira. E dá uma olhada. Pode confiar. Vocês vão... É de confiança real mesmo. É uma pessoa super responsável. É muito sério. O trabalho dela. E vocês vão amar. Eu tenho certeza. Porque o carinho é imenso dessa mulher. Quem vai lavar essa bandeja? Eu não sei. Eu não vai ser. Vai ser uma bonita. Me ditar o que aconteceu com a bandeja. Tcharam. Ficou pronto, minha gente. O lombo suíno está pronto. Eu fiz aqui uns alhos fritos. Fez limão. E colocou tomate também. Tomate assado. Tomate assado. Tá bom, viu? O negócio aqui tá bonito. Bora ver. E, minha gente, vocês viram aí um pouquinho do nosso dia. Na verdade, da nossa manhã. Viram aí nosso almoço também. Um pouquinho da tarde. E eu tô super amando. Olha, já tô usando o brinco. Já tô usando as pulseiras. No pé também já tô usando. Vocês viram o almoço também. Ficou uma delícia. Ficou muito maravilhoso. Viram aí um pouquinho, né? Da nossa rotina de manhã. É um pouquinho corrido. Hoje a gente acordou meio tarde. Acordamos. Eram 11 horas. Mas a gente tava super acostumada a acordar. É no máximo 9 horas. Porque a gente tava indo dormir muito cedo. Por causa do Pernambuco. Então a gente tava acordando cedo. E dormindo cedo. A gente quer voltar com essa rotina também. Apesar que nós não estamos dormindo tão tarde. Estamos dormindo meia noite e pouco. Depois do Big Brother. Só que antes eu tava nem conseguindo assistir o Big Brother. Então imagina aí. Como cedo a gente tava indo dormir. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem o meu vídeo. A todos vocês que estão aqui. A todos vocês que gostam muito dos meus vídeos. Que gostam da minha pessoa. Que gostam do You. Senta aí, Vidinha. Vou só um pouquinho. Vê lá aparecer um pouquinho. Agradecer muito a todos vocês. Né, Vidinha? Nossa, tá crescendo o canal, viu? Verdade. O canal tá super crescendo. Então vou me esforçar muito. A postar mais vídeos aqui. Vídeos interessantes. Vídeos legais. Que vocês gostam também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Né? Se vocês gostaram aí do meu recebido. Nosso almoço. Nossa rotina também. Então é isso. Tá bom? Agradecer a todos vocês que estão assistindo nossos vídeos. Agradecer a todos vocês que têm um carinho muito grande por nós. Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo. E tchau. Mais um, hein?